Há uma grande preocupação nossa, enquanto representantes de associações, e essa preocupação deveria ser do governo e do comando-geral da Brigada Militar, mas parece não ser, de que nós temos hoje uma grande evasão dos quadros da Brigada Militar. Hoje nós temos, recentemente houve a formatura de uma turma de agentes penitenciários com um grande número de policiais militares da Brigada, que, descontentes com o atual cenário que se encontra na Brigada Militar, optaram em fazer um concurso público e sair da corporação. Estes optaram em sair da corporação ao invés de tentar lutar por uma ascensão funcional. Diga-se de passagem, não é nenhum privilégio, porque nós estamos na contramão de todo o país, né? As polícias militares do país não têm concurso público para ascensão funcional. Existe a carreira, existe uma previsão, bom momento, na Brigada Militar, a gente entra como soldado e tem a perspectiva de chegar a tenente, que é o posto mais alto do nível médio, né? Fica sempre a pergunta que a gente faz, né? E não cansamos de fazer essa pergunta. Se o concurso interno dentro da Brigada Militar é bom, por que que só tem na casta inferior, só tem no nível médio da Brigada Militar? Por que que um capitão da Brigada Militar não faz concurso para major e major para tenente-coronel e tenente-coronel para coronel? Por que que só os praças têm concurso interno? Então, se eu quero chegar a sargento, eu tenho que fazer um concurso interno, hoje, né? Falando a realidade. Se eu quero chegar a tenente, eu tenho que fazer um concurso interno só depois de ser primeiro sargento. Ou seja, pra mim chegar hoje a tenente da Brigada Militar, se eu quiser chegar a tenente, eu tenho que prestar mais dois concursos internos. Então, se eu tenho que prestar um concurso interno, bom, eu vou optar, então, daqui a pouco eu posso estudar e fazer um concurso para a Polícia Civil, que tem uma carreira. Eu posso fazer um concurso para a SUSEP, que tem uma carreira. Temos colegas do mesmo meu tempo de Brigada Militar, que hoje são diretores de presídio. Entraram, saíram da Brigada Militar, pela desvalorização, prestaram concurso para a SUSEP, hoje são, já receberam duas promoções dentro da SUSEP, dentro da carreira, e alguns são diretores de presídio. Ou seja, algo está errado. Nós estamos na contramão das demais instituições do Estado e também do país.